Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e neste vídeo irei fazer aqui um teste para ver se realmente o monitor ultra-wide da LG é conectado aí pelo cabo HDMI, não pelo cabo DisplayPort, tá bom? E simplesmente pelo cabo HDMI para ver se realmente ele está dando aí 75 Hz ativado. Então vou mostrar para você aqui, eu tenho uma placa de vídeo da NVIDIA, tá? Venho aqui em painel de controle, clicando com o direito do mouse aqui na área de trabalho, painel de controle ou aqui neste canto no ícone do painel da NVIDIA, clicando com o direito também, vindo sobre painel de controle, qualquer um dos dois, tá? Aguarde um momento. Aqui na opção mudar resolução, você observe que está aqui no nativo, a resolução total do monitor, que é 2560x1080. E a taxa de atualização está aqui em 60 Hz e tem 75. Eu vou deixar aqui em 60 Hz para mostrar para vocês aqui. Irei fazer aqui o teste no site UFO, tá? É esse aqui, vai ficar o link na descrição caso você queira clicar para ter acesso. E irei clicar aqui, ó. Eu deixei lá em 60 Hz, como você pode observar, ele está dando sim em 60 Hz. Ele pode ter um oscilado, isso é normal dos monitores, e tem aqui em 15 FPS, 30 FPS e 60 FPS. Se você quiser mudar aqui para não ficar essas naves aqui com estrelas, você pode vir aqui nesta opção, dar um clique e colocar nesta opção aqui. Então fica melhor para ver aí. Se você quiser deixar apenas um, vai ficar apenas um, tá? Clicando aqui nesta opção, se você quiser dois, fica dois aqui, o de 60 e o de 30. E você observa que ele está até estável, não tem essa queda brutal, né? Agora eu irei mudar, ó, ficou amarelo ali, mas ele continua em 60. Irei mudar aqui para 75. Pelo próprio cabo HDMI, não tem um cabo DisplayPort ainda. Então eu clico aqui em 75 Hz, aplicar. E sim, tá? Continua na mesma resolução, ó, 2560 por 1080, 75 Hz. Vamos lá para o site agora. Você observa que ele mudou, ó. Agora ficou em 75 Hz. Você pode observar aí, vou deixar somente ele para você ver melhor aí. Ó, ficou bem mais estável, né? Está aqui a quantidade de frame rate. Você observa que teve uma quedazinha, mas estabilizou de novo. 75 Hz aqui. Então sim, realmente ele ativa. É o monitor da LG Ultra Wide que eu estou utilizando aqui. É o 29WK600 ou conhecido também como 29WK600W. Irei deixar o link na descrição do site onde eu comprei. Foi no site da Magazine Luiza. É só você clicar e adicionar o produto no carrinho. Você irá comprar diretamente do site da Magazine Luiza mesmo. Tá bom? Então está aí. Realmente ele ativa a 75 Hz pelo HDMI. Então nesse monitor aqui você consegue ativar os 75 Hz sim do monitor LG Ultra Wide 29WK600W. Ou 29WK600W. Tá bom? Então esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Ative a notificação do YouTube que é o sininho para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até a próxima.